Aplausos O meu susto Está nas mãos O Deus o que fez estar Aplausos Quem tá feliz almoço pra Jesus 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 Aplausos O que eu vou Cruzar o Senhor E merengue não O sol de E merengue lá Em plena cor E tornei O fim de venha Praça em cima Porque ele Eu posso ter Porque Porque E mora Praça em cima E tornei 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 Porque eles vivem Tempor não há Mas eu pensei Que o meu povo Está na chance Que o meu Deus E tem que ficar